Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Foto Novelas. Eu sou Mary Ellen. Oi, oi! Eu trago aqui essas garotas. Na verdade, são duas meninas. Quanto que uma é Dreamtopia, a outra é Fashionistas, a 103. As duas têm o face molde, o rostinho Barbie Cheerful Check. Essa aqui tem esses cabelos enormes, longos, maravilhosas. Além desse rosto lindo, ela vem com esses óculos, com um vestidinho mais simplesinho. O corpinho, né, duro. E essas botas lindas, branquinhas, incríveis, com detalhes em relevo. Olha aqui, corpinho durinho, durinho, durinho. Mas por que que ela está aqui? Porque ela é que vai acabar saindo desse corpo duro e indo para um fashion royalty. Por quê? Na verdade, eu comprei essa Dreamtopia no escuro. Eu não sabia como ela era, porque eu nunca vi pessoalmente. E eu achava que ela merecia já um corpo articulado. Então, junto com ela, eu comprei um desses corpos aqui. Já com o objetivo de trocar as duas. Porém, quando chegou, tem uma diferença aqui na cor da pele, né? O tom dela não bate com aqueles corpinhos, o que é muito triste. Ou seja, essa linda com esses cabelos incríveis, com essas mechas, continuará nesse corpo durinho por enquanto. Por que eu gosto de corpos articulados? Uma que eu gosto de tirar fotos, então, para o Instagram da Dona Tela. E aí as amigas aparecem, no caso elas, né? Vão aparecer. E eu não vou negar, eu amo um corpo articulado, porque permite muita coisa. E olha só como o corpinho que eu comprei para ela, nenhum bate. Nada a ver, né? É uma cor mais clara, um tom diferente. Realmente, sem informação de qual é o tom de cor, não há como acertar. Bom, mas como é corpo articulado, não há problema algum. Essa daqui, então, vai seguir no corpinho dela original. Mas essa lindíssima é que vai sair. Ela vai virar um mulherão. O que eu ainda não decidi, na verdade, é qual corpo. Olha como bate. Combina bastante. E esse aqui, o tronco está mais escurecido. Sim, são dois corpos diferentes, né? Esse daqui da direita é Fashion Royal, anti-FR. Enquanto que esse aqui foi usado muito em Monsier Z, o da esquerda. Então, aqui, tirando as duas, bora dar uma bela olhada entre os dois. Logo, como são corpos diferentes, embora todos sejam integrity, um é maior do que o outro. A Monsier Z, ela é menor. Mas, apesar de tudo, há semelhanças entre eles, né? A diferença aqui, esse tem esse mecanismo que gira ali. Aqui também tem o mecanismo nesse molejo, que é legal. Porque, às vezes, você dá uma inclinadinha, já muda, já deixa a boneca mais. Olha aqui. É de girar. Não consegui girar muito. Vamos ver aqui a que girou mais. Mais fácil. Não vou forçar muito, né? Porque vai que quebra. Esse corpinho é bem lindo. O emborrachado dele. É meio que emborrachado essa parte do bracinho. Tem as mãozinhas. Olha só, o bumbumzinho desse. Esse bumbum é muito lindo. Aqui os movimentos das perninhas. Essas pernocas são lindas. Olha só. Tem uma bolinha lá dentro, na articulação. E ele é bem mais áspero. Não é tão brilhoso. Que, na verdade, eu adoro. Porque eu acho ele muito mais realístico. Mas é uma pena que ali no meio do corpinho está muito mais escurecido. E não vai bater com a cabeça tanto. Aqui também, ó. Movimento. A mesma coisa, bem similar. Os braços já não são iguais. Também bem brilhosos. As pernas também não tem aquela bolinha ali visível. É diferente. O molejo. O pininho. Dos dois, né? Até o tom está semelhante. E o que é mais fácil de notar assim, de primeira vista, é a diferença de tamanho. Então, ali, ele vai virar um mulherão. Mas, então, temos que ver o que vai ficar melhor nessa menina aqui. Para tirar a cabeça dela, temos que fazer o que primeiro? Eu vou procurar aqui o meu secador. Para usar aqui, apontar. Para deixar molinha a borracha. Tcharam! Aqui está o meu secador de cabelo. Eu terei que o quê? Segurar direcionando na junção da cabeça com o tronco. E lembrando que é preciso ter muito cuidado. Muito, muito. Porque você não pode esbarrar na maquiagem. Pois é. Eu já tive o dom de estragar um kei novinho. Que eu tinha acabado de comprar um kei modo de magia com terno. Tirei da caixa. Fui querer trocar para o lucor particulado. E aí, o que aconteceu? Eu acabei deixando essa ponta aqui. Encostar na maquiagem do olho dele. E derreter o olho. Então, muito cuidado. Então, lá vai. Você já está inscrito aqui no canal? Eu acredito que sim. Então, deixe seu comentário. Gostou do corpo FR? Deixaria ela no corpo original? É porque eu estou trocando. Porque eu tenho uma outra na caixa lacradinha que eu nunca tirei. Essa é gêmea. Essa foi a primeira que eu tirei. Eu fiz unboxing aqui no canal já. Tem um vídeo aí. Depois você pode ver no card. E opa! Já melhorou. Já está bem molinho. Muito fácil de tirar. E é meio que um momento de sofrimento. Porque é tanto para quem tira aqui. Que você tem que puxar. Opa! Estou filmando e esqueci de enquadrar aqui. Também para a boneca. Porque você pode descabelar. Então, tem que ter muito cuidado. Olha só. Já veio. Por quê? Estava bem fácil. Por conta de ter amolecido a borracha da cabeça dela. De novo. Longe da maquiagem. Batom, olhinho. E se o secador estiver quente e esbarrar lá. Balbal já era. Olha só. A Barbie Fashionista 103. Com suas longas madeixas. Esse rosto lindo. Está prestes a virar uma Frankenstein. Que geralmente eu chamo assim. Que elas estão misturadas. Olha só. Ficou um mulherão. Então, tem aqui uma cabeça Mattel. E um corpinho FR Fashion Royalty. Da Integrity Toys. E ficou maravilhosa. Ela cresceu. Eu acredito que essas botinhas não vão caber. Por quê? O corpinho dela original, né? Tem esses pés retos. E aqui ela tem o quê? Esse salto. Olha lá. Os pés de bailarina. Vamos ver aqui. Às vezes, pra uma foto, você até consegue dar uma engabelada. Olha lá. Já não foi. Nossa. Até consegui empurrar ali no joelho. Não dá. Mas aí que está o segredo. Se for para uma fotografia, você coloca, ajeita ali o ângulo direitinho. E ainda esse pé de sapato assim, salto alto, vai caber direitinho. Esse tênis vai parecer que está nela. Né? Mas pelo menos pra uma foto. Agora, colocar então o vestido, que é um camisão. Que vai caber nela tranquilamente. Só que vai ficar um pouquinho mais curto. Encaixando aqui direitinho. Com essas mãos, né? Que as mãos FR tem as unhas pintadas e bem fininhas também. Pra enganchar em alguma coisa. É facinho. Aqui o velcro do vestidinho. Olha só. Nossa. Ficou muito gatona. Olha que linda. Eu confesso que eu amo esse estilo mulherão. E ela com esses cabelões assim. Ai. Amei. 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 É uma das fashionistas dessas duras. Das recentes. Que eu estou louca há tempos para articular. E eu gostei. Pelo menos ela eu consegui. A outra infelizmente não bate. Vai aguardar aqui por um corpinho articulado. Aqui então pra ter uma ideia. Olha só como ela cresceu, gente. Né? Ela cresceu muito. O corpinho dela. Aí o outro Monserze já é mais alto. E esse muito mais alto. E aqui estão os corpinhos que aguardam por uma garota linda. E o principal. Que fique combinando. Porque eu já escolhi várias meninas. E quando chega na hora de colocar no corpinho. Não condiz a cor. Fica muito estranha. Aí acabam ficando por aqui aguardando uma maravilhosa. Então aquele lá é o Monserze. Esse corpinho é de Pop Park. Olha só a diferença. Não tem aquela articulação ali no bracinho. Mas tem articulação aqui nos tornozelos. Enquanto que este outro corpinho lindo é de Liv. Né? A boneca Liv. No caso como eu comprei ela na caixa lacradinha. Era uma Daniela. Com vestidinho de listrinhas. Branco e preto. Uma graça. O sapatinho. Aqui então as articulações. Como eram os pés bem grandes. Que dificultam muito. Só os sapatos próprios de Liv. E aqui eu apresento duas garotas em corpos Fashion Royalty. FR. Tanto a da esquerda quanto a direita. Uma é a Fashionista 103. Da Mattel. Enquanto que a outra é da estrela. Da Brinquedos Estrela. A Barbie Night and Day. E inclusive esse modelo Night and Day. Não vai ser a cor de cabelo. Com outro tom. Foi a minha primeira Barbie de infância. Né? Então essa daí eu consegui comprar somente a cabeça. E aqui está. Aqui uma comparação com outras. Pra ter uma ideia do tamanho que fica. No corpo Fashion Royalty. Olha. Super alta. Aqui a primeira. É a Gisele no corpo Belly Button. Mattel. As duas no corpo Fashion Royalty. Depois aqui temos uma fadinha. Que o corpinho é bem pequenininho. E aqui uma Liv. Ou seja. Quando eu digo que fico mulherão. Realmente elas ficam mulherão. Eu vou ficando por aqui. Deixo meu muitíssimo obrigada. Um beijão. Valeu. Até o próximo vídeo. Cultura e entretenimento. É no resenhando.com Acesse já e divirta-se. Assista outros vídeos nas playlists do Foto Novelas. Acesse já e divirta-se.